Olá, tudo bem? Nesse vídeo veremos 5 famosos que fizeram muito sucesso na televisão, mas que acabaram sendo esquecidos por todos, chegando ao fim da vida doentes e na pobreza. Veja o vídeo até o fim e por favor eu te peço que deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Isso ajuda muito a continuar criando conteúdos assim. Agora vamos lá para o vídeo. Começamos por Luiz Armando Queiroz. Ele foi protagonista de várias novelas da Globo e de outras emissoras. Ele ainda foi apresentador e diretor. Luiz Armando foi o primeiro tuco da série A Grande Família e participou de novelas como Pecado Capital e Estúpido Copido na década de 1970. Seu último trabalho na televisão foi em Mandacaru na Manchete, em 1997. O ator lutou contra um linfoma e veio a falecer em 16 de maio de 1999, aos 54 anos. A próxima é a de Genane Machado. Ela foi uma das atrizes mais famosas da década de 1970. Ela atuou em Estúpido Copido, Espelho Mágico, e na Grande Família, de Genane deu vida à primeira Bebel. No entanto, os problemas da artista com o vício em álcool e drogas acabaram por afastá-la da telinha. Ela foi vista pela última vez no vídeo em 1986, na novela Tudo ou Nada, da Rede Manchete. Nos últimos anos, de Genane viveu discretamente ao lado da sua cuidadora. Ela faleceu em 23 de março de 2022, aos 70 anos. A causa da sua morte não foi divulgada. Francisco de Franco atuou em novelas na Globo, Tupi e SBT, e ele ficou marcado pelo papel de Jerônimo, o herói do sertão. Afastado da mídia desde o final da década de 1980, passou os últimos anos de sua vida em São Bernardo do Campo, em São Paulo, trabalhando como funcionário público da prefeitura local. Ao contrário do tempo em que fazia muito sucesso na mídia, o ator acabou sendo esquecido por seus fãs, morrendo na pobreza e doente, em 10 de abril de 2001 em São Paulo, aos 62 anos, vítima de câncer de pulmão. Seu velório contou com apenas seis pessoas que compareceram para se despedir do ator. Francisco de Franco foi casado duas vezes e teve apenas dois filhos, um em cada união. A saudosa atriz Isabel Ribeiro também foi destaque em inúmeras novelas da década de 1970, na Tupi e também na Globo. Em 1976, seu papel em Duas Vidas causou polêmica em todo o Brasil, devido ao seu relacionamento com um homem muito mais jovem. A atriz teve destaque também em Sol de Verão, sua última novela na Globo. A atriz descobriu um tumor enquanto gravava a novela Helena na manchete. Ela morreu de câncer de mama em 13 de fevereiro de 1990, aos 48 anos. Maria Isabel de Lisandra foi uma das principais estrelas das novelas da Tupi, dos anos 1970, fez Mulheres de Areia, O Machão e Éramos Seis. Ela ainda esteve na Band, SBT, manchete na década de 80, mas acabou sumindo aos poucos das telinhas. A atriz, que teve poucas chances na Globo, morreu de pneumonia em 14 de março de 2019, aos 72 anos. Ela foi vista pela última vez no vídeo em 1998, em um episódio da série Mulher. A atriz, que teve poucas chances na Globo, morreu de pneumonia em 14 de março de 2019, aos 72 anos.